É estabelecer padrões de qualidade para cada etapa. O que é que é isso aqui? Nós não temos muita clareza, eu até falava com o companheiro aqui há poucos instantes, nós não temos hoje no Brasil, principalmente para a educação básica, uma noção correta do que é que nós queremos, o que é que nós consideramos sucesso na educação básica. Quando o que é que é necessário garantir a qualidade da educação. Então isso precisa ser colocado, precisa ser, precisamos chegar realmente a um acordo. E nós precisamos também valorizar os profissionais de educação, garantindo formação, salário compatível e assim por diante, e cobrar deles para que eles realmente cumprem essa obrigação, façam com que as coisas realmente amem. No caso de Sergipe, quando a gente fala do regime de colaboração, nós temos um problema que é o seguinte, nós carecemos da formalidade desse regime de colaboração, porque nós não fizemos o nosso plano estadual de educação. Tínhamos naquela época a oportunidade, foi feita uma discussão, e o Estado não fez imediatamente esse plano, e o tempo foi passando, não fizemos um plano. Então, nós passamos a ter políticas, ou chega o secretário de educação, chega o governo, a máquina está andando, isso é uma coisa que é muito importante, vocês que são formadores de opinião, tem em mente esse problema. Educação, não se faz a toque de caixa, a repique de cima, não se faz com passe de mágica, não é alguma coisa, a mudança de qualidade, não é alguma coisa que diga assim, ah, chegou um cara aqui, ele agora vai bater o martelo e todo mundo vai dançar, desse jeito que ele está querendo. Isso não acontece, porque você está trabalhando com pessoas, e não acontece pelo seguinte, preste só atenção nisso, o indivíduo que vai fazer o vestibular agora, ele é fruto de pelo menos 11 anos de escola, está certo? Pelo menos 11 anos, ele entrou lá na primeira, teve 8 anos aí de ensino fundamental, estou falando, porque ele entrou com 7 anos, depois ele teve mais 3 de ensino médio, 11. E o sucesso dele agora, tem a ver com toda essa história. É claro que como você está tratando com jovens, com adolescentes, com crianças, é sempre, dá para ir consertar, dá para consertar, dá para correr atrás, etc, etc. Mas, vai ser uma decorrência de tudo isso. Portanto, o que é que acontece? Se você não tem um plano estabelecido, você chega com as ideias, o plano passa a ser um plano do secretário, que seja ele estadual, seja ele municipal, do prefeito, do governador, etc. Quando muito, está certo? Quando muito. Nós, não tínhamos, nós tivemos agora aqui em 2007, nós escrevemos um plano, que é um plano de governo, colocamos no papel, dizendo quais são as atividades, e eu tive a oportunidade de mostrar para diversos setores da sociedade. Nosso plano é esse, vamos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Mas ainda não é esse plano que nós precisamos para o Estado de Sergipe. Eu estou falando para o Estado de Sergipe, mas sou capaz de apostar que isso vale, isso é para o Brasil. Está certo? E não é muito diferente, principalmente os nossos Estados que estão aqui representados. Nós colocamos um plano, mas é um plano de governo. O que nós estamos tratando aqui, nessa nova fase, é que nós precisamos realmente ter um plano do Estado. Alguma coisa que não dependa do secretário de plantão, não dependa do governo de plantão, não dependa da boa vontade daquela pessoa que está ali na cadeira por alguns dias. Está certo? Até porque muda muito, não é? Dois secretários de educação que entraram nesse mandato, eu entrei no começo do ano, parece que nós só estamos cinco ou seis agora. Está certo? Os outros, 22, 23, já, 21, 22, já mudaram. Está certo? Em alguns Estados, mudaram três vezes. Está certo? Então, se você for depender do plano de um indivíduo desse, é um plano a cada serviço. nas prefeituras, às vezes, muda até mais depressa do que isso. Certo? Bom, então, nós fazemos um regime de colaboração aqui em Sergipe, mas na realidade não tem uma formalidade, mas tem ações isoladas. primeiro, o MEC estabeleceu o plano de ações articuladas, que é uma espécie de planejamento que cada município tem que fazer. Aqui no Estado de Sergipe, nós fomos o primeiro Estado do Brasil que finalizou esse plano. O primeiro Estado do Brasil que finalizou esse plano. Por quê? Porque a Secretaria da Educação chamou a universidade e nós fizemos Secretaria de Estado, Universidade e Município. Fomos em cada município. Aqui é fácil, porque só tem 75. Está certo? E é fácil, porque é só pegar o carro aqui, daqui a duas horas e meia, três horas, você está lá no município. Bom, nós estamos trabalhando também em conjunto com nossos municípios na estruturação da formação de professores na questão da Universidade Aberta do Brasil. Já temos 15 polos de formação de professores funcionando nos nossos municípios. Está certo? E aqui, o estabelecimento dos polos é feito em conjunto. No começo, vários municípios pediram esses polos, depois não conseguiram manter os polos, não conseguiram fazer, o Estado entrou, estamos trabalhando juntos. Nós trabalhamos com os municípios no oferecimento de cursos de gestão para os professores e funcionários. Nós temos a cooperação com a questão do transporte escolar, porque nós temos convênios para evitar que os municípios... Se você tem um povoado para transportar o aluno, aí passa lá um ônibus do Estado e traz uma parte dos alunos. Daqui a pouco passa outro do município, traz outra parte dos alunos. Vem um ônibus com a metade da lotação, outro ônibus com a metade da lotação, gastando recursos quando a gente pode fazer um convênio. Então é isso que nós temos feito aqui no Estado de Sergipe.